E a receita de hoje é extremamente potente, uma receita que vai te ajudar a perder bastante peso. É bom você até tomar cuidado, porque essa receita pode fazer emagrecer além do que você tinha planejado. É realmente uma mina de ouro para acelerar o emagrecimento. Mas antes já me fale de que cidade, estado ou país você está nos assistindo. Para saber até onde chegam os nossos vídeos e poder mandar aquele beijo especial. Então vamos lá! Vamos começar cortando os ingredientes. E o nosso primeiro ingrediente é o abacaxi. Só que vamos usar apenas a metade do abacaxi. Vamos cortar ao meio. Você pode usar até um pouquinho mais do abacaxi, mas é você quem sabe. Na realidade, vamos usar somente a casca do abacaxi e não a polpa. A polpa você pode guardar para comer normalmente. Vamos cortar assim, do jeito que eu estou cortando. O abacaxi é maravilhoso na perda de peso. É ótimo para digestão. É uma fonte muito poderosa de vitamina C. Ele também é diurético. Ajuda a eliminar bastante líquido. Por esses motivos, o abacaxi não pode ficar de fora da nossa receita emagrecedora, natural e tão valiosa para a nossa saúde. Em uma panela, vamos colocar um litro de água. Em seguida, vamos colocar as cascas do nosso abacaxi. E o próximo ingrediente é o famoso limão, que dispensa qualquer apresentação. Não é mesmo? Ele é comprovadamente uma das frutas mais emagrecedoras do mundo. Desintoxica o corpo, afina o sangue, melhora a imunidade e tem muitos benefícios para a nossa saúde. Nós vamos precisar de dois limões e vamos cortá-los em cruz. E o próximo ingrediente é o gengibre, que nós vamos cortar uns pedacinhos em rodelinhas. O gengibre é um ótimo aliado no emagrecimento, porque ele é um potente diurético e é considerado um dos alimentos mais termogênicos que existe. Isso aumenta o metabolismo do corpo, fazendo assim ele gastar mais energia, que é muito importante para ajudar muito no processo de emagrecimento. E essa é a minha queridinha. A salsa é ótima para emagrecer, secar barriga e deixar a sinueta mais definida. Pois tem propriedades diuréticas, que ajudam na retenção de líquido, inchaço de todo o corpo, de braço, perna, rosto e barriga. E o nosso próximo ingrediente é o vinagre de maçã, que é um espetáculo para a nossa receita. Ele foi comprovado até para ajudar pessoas com diabetes. Ele baixa os níveis de açúcar no sangue e tem diversos benefícios para a nossa saúde. E aqui nós vamos usar 40 ml de vinagre. E agora vamos deixar ferver por 5 minutos. Deixar tampado e em seguida tomar o nosso chá. Ah, e deixa eu falar para vocês. Esse chá elimina até 1 kg por dia. É só tomar de manhã, de tarde e de noite, cada vez um copo de 200 ml. Esse chá, além de te fazer perder gordura, ele tira todo o líquido do corpo. E essa bebida é simplesmente fantástica. Vocês vão ver como que emagrece. E não esqueça de deixar aí nos comentários quantos quilos você quer perder. Espero que essa receitinha tenha te ajudado. E já deixe o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E clica no sininho para receber novas receitinhas e dicas aqui do canal. E se você estiver nos assistindo pelo Facebook. Já compartilhe esse vídeo com todos seus familiares e amigos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.